. 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 Atrás de ti! Atrás de ti! Atrás de ti, cara! Foda-se! Ah puta que te pariu! Acha-me uma merda, Tuga! Puta que te pariu! Não veio para aqui e disse para irmos jogar Vem jogar esta meta sempre a fida! Assim é possível a ganhar, mano! Assim é possível a ganhar! Assim não dá! Aziado de merda este Tuga é sempre o mesmo gajo, mano! É sempre o mesmo gajo! Não dá para contar com ele! Um gajo diz as verdades, ele não está a jogar um caralho E ele fica aziado e passa a cima da chamada! Está-se bem? Parece bom ter de jogar sozinho, não é? Mas também, para o que ele está a fazer é basicamente não matar! Bem, vamos aqui então procurar uma partida! Procurar uma partida! Outra vez! Competitivo! Pá, pode ser Nuke! Pode ser qualquer merda, não é? É indiferente! Deixe sair aquele Nuke do Tuga! Está! Partida encontradíssima! Siga lá! Espero desta vez não encontrar aí os russos! Não é? Que isto quando se encontra russos é sempre um problema gigante! Curva! 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 Suu caralho! Suu caralho! Ai não jogas um caralho! Ainda está-se aí feito de uma guinda! Pupro! Suca a bilhete! É! Suca a bilhete! É! Bilhete! É! Bilhete! Olha, é bilhete! Queres a ver? Eu até me estou a cagar! Vou comer! Fica aí o jogo a rolar! É assim! É assim! Esta merda! Não dá para fazer nada! Enquanto as russas jogarem SS no mal mesmo a pena! Cheguei na mesma altura com um gajo perto da paciência, mano! Isso é um gajo que não se costuma chatear com nada! Mas desculpem lá! Mas estes bilhetes... Isto não dêem nada! Agora o que é que temos aqui para pitar? Uma sandoz! Um gajo vai fazer uma sandoz! É uma medida boa! Ah! Nem dá nada! Nem preciso fazer sandoz! Vamos a beber um iogurte! Espero que serem lequitos! Iogurtezito! Ali mesmo é bacana! Vamos beber o último! É o último! Fodido isto! Mano, a sério! Isto não vale a pena! Isto é assim, mano! Já sei o que é que vou fazer! Já sei o que é que vou fazer, mano! Vou postar! Agora... Se é foda o jogo, não é? Se é foda o jogo, está perdido e tal! Já deve ter sido banido e o caralho! Da próxima é um gajo que ganha contra 4 russos, mano! Não é um russo! É 4 russos! Como é que... A sério! Mas vou postar! Tenho lá umas 15 bacanas! Ya! É hoje que um gajo ganha uma faca! É hoje! É mesmo isso! O que é que vamos fazer nesta merda aqui? Vamos a postar! Veja que tem aqui uns vantagens bacanas! É isso mesmo! Eu hoje nem que após tudo tenho de ganhar mais uma faca! Mais uma faca! Isto tem aqui muitas armas! Eu curto estas armas, mas o que eu quero é mesmo mais uma faca! Eu tenho aqui esta, mas está um bocado de pizza! É isso! E vamos apostar! Hoje vai ser mesmo para quebrar aí o gajo! Foda-se! E hoje vamos ganhar! Isso senhoritos! Já está no busto! Um gajo está aí com 70%! 70%! Oh my god! Snipado! 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 Estão a brincar comigo! Não! Vou tentar ainda pôr mais! Vou tentar ainda pôr mais! Caraças! Oh my Jesus! Um gajo mete aqui 50€! Achei que um gajo mete 100€! Oh my god! Está a rodar! 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 Foda-se pá! Foda-se! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Vai! Oh my god! Vou meter uma faca! Esquece isso! Esquece isso! Vou mudar esta treta toda! Vou meter uma faca! Vou meter a minha faca também! Vou meter aqui mais um rodo de sienas! Aí está! Aí está! Aí está! Aí está! Entrou mais um gajo! Ok! Pote fechado! Roda! 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 Tenho 60%! Caracas! Tenho mais que o gajo! Oh my god! Isso é um gajo com 13%! 3%! Como é que é possível, mano? O gajo ainda não tem a faca e a faca do outro menos! Com 3%! Que caixa! Caixa! Agora vai! Isso é minha última aposta! Não tenho mais itens... Mas agora tem 0! Vamos aqui... Ok! Ok, vamos pôr a arma, vamos rezar, isso vai sair agora, certeza absoluta, oh my god, está a ir, está a ir, agora vai ser, agora vai ser, agora vai ser, agora vai ser, temos uma porcentagem da fixa de ganhar, anda lá, anda lá, não brinque, não brinque, agora vai sair, sem dúvida alguma, está, está a rodar, está a rodar, está a rodar, está o que é?! O que é?! O que é?! Oh my god, eu não acredito em mim, oh my fucking Jesus, como é que isto é possível?! Oh Nix, eu não acredito, eu perdi o meu inventário de todo... Fala, mas não. Fala, se caralho. Vamos a dormir. Fala, se caralho. Se gostaste daquilo que viste, já sabes, não podes deixar de partilhar com os teus amigos. Os teus amigos são asiados e que fazem tudo assim. E que perdem um amigo e depois ainda perdem um inventário. Manos, também é outra coisa muito importante. Se é a primeira vez que estás a conhecer isto, que me estás a ver, que nunca me viste mais gordo na vida, já sabes, podes acompanhar o meu trabalho no meu canal no YouTube, que é Ultimate, ou 4 e 5 Ultimate, mais propriamente dito. Podes-me seguir também nas minhas redes sociais, que vão estar todas a aparecer aí. E eu agradeço imenso para quem está a ver isto, quem está a partilhar. Espero que vocês partirem, que façam isto uma cena mesmo viral, porque eu sei que é possível, porque isto é uma cena engraçada e não tem nada a ver com o que eu costumo fazer no canal. Se vocês apoiarem, eu vou trazer mais, seja no Facebook, seja no YouTube, partirem com as pessoas que vocês conhecem que se vão identificar com isto. É basicamente tudo isso, manos. De aqui foi Ultimate. Até para os amigos. Fala!